Correr atrás de um sonho, todo mundo já correu. Mas esse cara aí correu, quer dizer, pedalou e alcançou. E participar da Brasil Ride é uma prova que todo ciclista almeja um dia. Aos 41 anos, Edson Luiz Corrade participou e conquistou o título da prova de mountain bike da Brasil Ride, que foi disputada na Bahia, uma das provas mais importantes da América. Ao lado de Luiz Flávio Mineiro, ele levou o título geral na categoria acima dos 40 anos e com um detalhe muito especial para ele. E esse ano foi a minha estreia e graças a Deus já estreei com o pé direito, sendo campeão da categoria Master. É, rapaz, era a temporada de estreia do Edson na categoria. Melhor forma de estrear é possível, né? Uma alegria sentida também pelo seu treinador e amigo. Hoje, independente de aluno, muito mais é um orgulho de ver um amigo realizando um sonho, uma prova muito difícil, como a gente comentou, né? No meio de campeões aí, da elite do Brasil hoje e até internacional disputando. Eu acho que isso não tem orgulho melhor do que ver um amigo feliz assim. Na Bahia, o Edson percorreu cerca de 600 quilômetros em 7 dias e em um percurso totalmente diferente daqueles que ele costuma treinar. Foi no fôlego e na experiência também. Com certeza. Eu que venho do ciclismo de estrada, já corri várias voltas, voltas do estado de São Paulo, volta do Uruguai. E a Brasil Ride é uma volta, mas só que em mountain bike. E o sentimento antes da estreia era muita ansiedade, muito frio na barriga. E numa prova tão intensa, a preparação tinha que ser diferente. Então aí o foco é fazer com que ganhasse um pouquinho de força, um pouquinho de resistência, porque é uma prova muito dura, 7 dias de prova, né? Como ele já disse, 600 quilômetros rodados em 7 dias, com uma altimetria que a gente não tem na região para treinar, para simular. Mas aí compensando pela força e toda essa experiência dele, ele saiu muito bem, né? O foco agora do Edson é na prova de 12 horas em Campinas e a Copa Internacional em Congonhas, em Minas Gerais. As duas no mês de novembro. De pedalada em pedalada, ele vai chegando com os pés no chão, mas sem perder a confiança que, ó, está lá em cima. Quero ir lá para dar o meu melhor, o meu máximo e espero que eu me doando o máximo que eu puder, eu consigo sair com um lugar no pódio e quem sabe vitorioso. André Bastos, para a Rede Vidas Televisão.